Fala galera, beleza? ModGamesX aqui trazendo para vocês mais uma live de Patch Legends ModGamesX 10.5.3 Lembrando que se você é novo por aqui e não for inscrito, se inscreva no canal e deixa o like que ajuda bastante a gente a continuar trazendo novos conteúdos de PES para vocês. Então bora lá continuar aqui a Champions League Legends aí. Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês o chaveamento aqui da Champions League Legends. A gente teve um problema aqui com a gravação do vídeo, acabamos perdendo aí toda a terceira rodada aí da fase de grupos. Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui o chaveamento da competição, como é que ficou com os times classificados aí. Primeiro jogo, Milan contra o Liverpool, Milan de 95 contra o Liverpool de 2018. Arsenal contra o Manchester, Arsenal de 2006 contra o Manchester de 2016. Barcelona contra o Bayern de Munique, Inter de Milão de 2009-2010 contra o Chelsea 5-6. Manchester 2002-3 contra o Arsenal no 3-4. Milan 4-5 contra a Juventus 2-3. Inter de Milão 4-5 contra o Chelsea 7-8. E o último jogo ali, né? Liverpool 4-5 contra o Real Madrid 2-3. Então é isso. Bora lá, primeiro jogo aí vai ser o Milan de 95 contra o Liverpool de 2018. Eu estou de fora aí dessa primeira partida aí por questões técnicas, né, Freguês? De derrota. Então vai, Freguês aí com o Milan e o Grapp aqui com o Liverpool. Tem que mudar o uniforme aí, né? Eu gosto bastante desse Milan ainda. Pode jogar com o Steam. Aquele UEA ali o bicho é muito, muito rápido. Espero que eles correspondam em campo e consigam uma vitória. Aquele UEA ali o bicho é muito rápido. Pode ir. Milan contra o River. Direto, você não pode bobear, tem que jogar bem, enfim. E você tem que se superar sempre. Mas não só nesse tipo de campeonato, mas em qualquer jogo da vida que fala dela. Mexer na bola. 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 Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, combate chute. O fute ali com o pasta. E o Zemar tá falando que vai pro Einstein, né, parece? Ele vai brigar lá com o treinador, sei lá, ele enrola lá, que eu não sei. É porque ele não foi treinar, né, depois do gol lá. Ele enrola aquele lá e aí parece que ele vai sair. Tava falando de Firmino também no West Ham. O cara já arrependeu já de ir pra ligar alguma coisa? Nem tudo é dinheiro, né? Ó. É bom, velho. Passa. Goal! Goal, tirou, goal, goal, goal. Nossa, que bom, feio, mô, bora. Vamos deixar o gol, com a churro. Olha a festa! Eu imagino como este jogador está se sentindo agora! O que é o jogador africano é ganhar o treino do melhor do mundo. O gol. Agora é saber administrar a vantagem, jogar a bola pra fora, enfim, fazer um inferno pra chegá-la. Eu não sei bem o que ele queria com os caras, mas deu errado. É pra dizer que... O gol é o que ele quer dizer assim. Acordar para o jogo, para a vida, né? Então? Que lançamento é esse? Linda bola! Há lá! Que belo desarme Que lançamento é esse? Linda bola Vai descendo pelo ataque Pela ponta Olha que maravilha do jogado Nada Ah O cara no meio tá jogando 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 o jogo a música é isso é está aqui o que está certo aqui agora quem vai que tá toda regra oi 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 O time está bem, está bem Ficou chorado vai continuar o jogo por aqui 1 a 0 por enquanto o tempo já está em andamento e lindo seus um goleiro e um millon salvou os companheiros de defesa que cobiaram o lance a bola é desviada para o escanteio escatuleu o goleiro faz uma defesa incrível o do Prieto grande defesa do goleiro não tem voga para o goleiro está catando olha que maravilha de jogada falta marcado o adversário não gostou dessa entrada não poderia ser diferente passou certinho que lançamento é esse? linda bola zagueiro rapaz aqui tem zagueiro foda-se dá pé não para agora é desviada para o escanteio pega o goleiro que grande defesa olha que maravilha de jogada olha que maravilha de jogada jogo aberto nada de embolar pelo meio boa bola enfiada perdeu a bola por ali que linda enfiada de bola bobeou por um segundo e o adversário chegou para tomar a bola bom deslocamento lançamento melhor ainda passe com açúcar contou um pouquinho com o cara o que foi demais págio se ele tivesse feito o gol era outra escolha a contagem do ponto que teria que lançamento é esse? linda bola que lançamento é esse? linda bola quem precisa avisar que está acabando o jogo dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente ó, ela está passando olha a bola alta ah, era que acabou o jogo rapido árbitro fim de fato achei que não ia dar mas eles conseguiram merecer e vão avançar para a próxima fase vou com o monster de libra ó, a bola Henry contra Zlatan quem vai levar a melhor aí é Henry não, viu gosto desse monster aqui quem será que vai surpreender se é que vai haver surpresa quem vai decepcionar sempre tem quem a gente vai conectar vai ter zebra vai ter azarão o alburito vai cair mais cedo enfim mas quem não perde é você que vai acompanhar mais um grande campeonato e a gente só vai saber no final quem vai ser o campeão depois do apito final e depois do tribunal também de justiça dizer quem é o campeão a bola já está em jogo falta disso passou certinho olha que chance que perigo entrada na bola é para dar um corte é para dar um corte para dentro Zila Zila o calcanhar Valencia vai pegar o Zlatan não falta hein gente nada você está amarrado bora meu amigo bora meu amigo bora meu amigo o cara está me achando com a bola ah não agora vai lá deu gol deu bateu bem ah nada grave no meu dia mesmo passe com açúcar vai armando a jogada bom lançamento passe longo cuidado boa bola boa bola enviada chute pro gol gol e ele perdeu a oportunidade acho que eu vou apertar a bola acho que eu vou apertar a bola parece que esse time joga junto há muito tempo trozamento a qualidade até a trica tática até a preparação física perfeita vai continuar o jogo por aqui 1 a 0 por enquanto bola rolando o segundo tempo já está em andamento olha se eu fosse ele isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0 tem que manter a seriedade o foco a intensidade para manter essa vantagem que lançamento é esse linda bola ah não meu cara me atrapalhou o cara atrapalhou o líder já ia dominar jogo aberto nada de embolar pelo meio que lançamento é esse linda bola olha que maravilha de jogada não bom chute eu fico da galera é já está sem clube ainda né tá mas ele ficou na porta da 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 Arábia mas ele disse não ia dar um descanso ele ficar parado anda vamos voltar caralho caralho que engraçado a aposta que linda enfiada de bola até o adversário sabia que ele tinha que fazer o gol ali mas fazer o que né perdeu lateral Valência afasta o perigo do jeito que dá que linda enfiada de bola que boa bola olha a cabeça ah hoje nós está de sol demais não estamos tomando um gol ainda eu tomo um empate perdida de gol passa vai a gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes quero ver agora como é que vai ser o contra-gol isso boa bola agora vai que vimos isso boa bola a gente tinha apertado e não conseguiu dar o corte olha que maravilha de jogada olha que o jogo é errado o jogo é só hoje ainda mais nos últimos momentos de uma partida ah velho parece que não era para tu dar falta para deixar a jogada subiu o cara vai jogar aí né vai jogar aí né let's start Igual o Milan, né? O Milan, pra mim, é mais forte do que espaço aí. Até que o Ronaldo é muito bom, né? O Aninha grandão agora não ataca. Vai. Respondam em campo e consigam a vitória. Gosto muito desse modelo de campeonato. São partidas sempre com choques diretos. Você não pode bobear. Tem que chegar bem, enfim. E você tem que se superar sempre. Mas não só nesse tipo de campeonato, mas em qualquer jogo da vida e fora. Mas velho, já foi do fenômeno. O cara tirou, hein? Cortou o Ronaldo. O que pode ser melhor do que isso? Que festa faz a torcida por aqui? Esse é o gol que faz bem com o espetáculo. Vai ser um jogaço até o final. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou pro atacante. É o típico gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não tira do trabalho. 1 a 0 até agora. Agora é saber administrar. Correu, correu, morreu na praia. A bola pra fora. Enfim, fazer o inferno pra chegar lá. Que perigo. Olha só que ótimo. Lindo o chute. Vai bem o goleiro pra pegar. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. E o escorou de cabeça. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Que lançamento é esse? Linda bola. Meu zagueiro deixa a bola passar, mano. Lewandowski. Olha o zagueiro. Eu já perdi o controle do outro. O time mais a festa da torcida. Olha quanta comemoração na arquibancada. Ele é um problema pra qualquer defesa e uma solução pra todo o time, principalmente se fosse. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. De cabeça pro gol. Que linda enfiada de bola. Que linda enfiada de bola. Passe com açúcar. Meu filho. Arreveço lateral. Defendeu. Defendeu. Bola pra guiada pelo goleiro. Dimitri Alaba Alaba Que lançamento é esse? Linda bola Olha Bolaço Ele pulou a bola Ele fugou já GOOOOOOOL Juiz Apieta encerrando o primeiro tempo do intervalo do jogo Impressionante o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira, grava aí Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa Bola rolando, o segundo tempo já está em andamento Pô, agora está fazendo a meia jogadinha, rapá Não é Desarmes precisos Deixa o cara virar pro gol A coisa que quer ficar mais feia do que isso Olha o GOOOOOOOL 3-12 de Ronaldo O verdadeiro fenômeno Olha o barulho que faz a torcida O time está de bem com eles Que apontando o partido Você quer uma cabeça perfeita? É essa Olha a fieza do cara todo para matar Vai mais um de leva Na verdade Now o final é o Ronaldo A artileira hoje Leva Ronaldo Esse tirou para baixo Tira a bola pra baixo Que beleza de lance Opa Vai perder o controle do jogo O time não esconde a intranquilidade Eu falei Ela não foi louca, não foi o Ronaldo Ela tá lá no fundo Olha que maravilha de jogada Nada, viu O Robin Hood não tá aguentando mais nada Pega, pega Ah Que lançamento é esse? Eu quase tomo um empate aí Olha que maravilha de jogada Goleiro Mais um Chegou o cara passando lá na frente Ela deixou o buraco lá aberto Eu entrei Muito difícil Algum jogador fez com quatro gols aqui no Matamato O Ronaldo já Foi o artilheiro Olha os caras tem uma maturidade de adolescente Pra deixar o cara lindo Mas na próxima fase Esse time aí pode ser eliminado E ficar Com esses quatro gols aí Ou cinco Olha que maravilha de jogada Olha que maravilha de jogada Boa bola enfiada Que lançamento é esse? Linda bola Abido árbitro Fim de papo Acabou sendo menos complicado do que eu imaginava Mas vem a pedreira brava pela frente Vai Sobe 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 Lâmpagas Espão E se põe na reserva Sobe 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 O Wesley é um líder? Uau, acho que desgraça. Wesley não é um líder. Pode ser. para lá Chelsea contra Inter de Milão e a gente só vai saber no final quem vai ser o campeão depois do apito final e depois do tribunal também de justiça dizer quem é o campeão e o cara tá sozinho e nem o outro o conhece logo eu encaixou essa bola só entrar em dois agora vamos olho Cesar e essa época era considerado o melhor goleiro a velocidade vai fazer a diferença agora agora depois da copa se ficar é o reto de azar bicho tá doido a bola que não foi doido é uma batalhinha e para lambada era por outro o passe com açúcar como eu disse homem eu tinha cabelo aí em Até Robin um dia já teve cabelo Menos valdinho O doleiro nada pode fazer É, deram um passe Qualquer nota no meio de campo Erraram, o adversário recuperou a bola E foi pra dentro Robiaram, mereceram o castigo Agora é saber administrar a vantagem Jogar a bola pra fora Enfim, fazer um inferno pra chegar lá Desarme precisos Deixa o cara virar pra bola Depois eu quero ficar mais feio do que eu Que belo desarme Os dois jogadores Tá mal, menos o melhor O jogador pra vir ruim Vem logo os craques Vem Snyder Snyder e o jogo militar Descansar tinha vermelho ainda Volta O juiz viu bem a falta Tem que dar falta a bola sair O juiz tá tentando manter o controle do jogo Preto Ou ele muda de postura Ou ele não deixa a toalha em cima da cama Ou vai ser expulso Ele maltratou a bola Precisava ser um gênio pra fazer o gol de tão longe Irrespeitosamente Não era o caso disso Passou certinho O cara tá mudo Pra virar o corpo O cara tá Tá devagar Tá devagar Tá uma pro gol O que mandato não afeitei? Caramba Essa passou bem Saiu com o seu time O que mandato não afeitei? A Disney perdeu os direitos lá do Mickey Tu viu? E aí já tá fazendo um monte de filme de terror Olha que maravilha de Giovanna Não tá em tempo não Diz que no mesmo dia que foi Anunciado Que a Disney perdeu os direitos Os caras já tinham lançado um trailer Que legalidade disso Dá pra fazer daqui? Linda É um verdadeiro milagre do goleiro Defendeu Bola bloqueada pelo goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Tomou? Ah, veio Ave A gente não tá com nada não Pode tomar uma pressão ainda O melhor do Tamoro Vai E aí A droga vai sozinha caixa para matar o baba que dia e aí e eu vou dar condição para o carão passos rápidos do caos isso é que é tempo de bola soube se posicionar corretamente não estava impedido e fez a festa tem mais é de continuar em cima os caras estão pressionando controlando a partida sem levar gol se mudar de atitude agora sei não esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar que lançamento é esse? linda bola bola lendo chute comerão ela está mal que nem um chute nem uma acertura bateu bem de novo ele já parece desinteressado é isso mas o café será que é daqueles dias em que nada dá certo os caras estão tentando mas não está dando certo que perigo lindo chute está doido é o de rendimento de um jeito ó o contra-ataque jogou certinho por arroba que linda enfiada de bola bate logo no gol boa bola enfiada defesa do goleiro uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor por isso é que não saiu o gol xiii ele mandou bem pro gol a questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance o gol vai gol isso ainda está zicado já era para mim mas o melhor cara vem mal é que está aqui é é é é é é é é Tá pronto aqui. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Já tá do outro lado da chave. Olha que maravilha de jogada. Ei lá. Tá pronto. Pega o goleiro. Que grande defesa. A bola saiu. Olha que maravilha de jogada. Que lançamento é esse. Linda bola. Jogou. 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 Jogou para Thien Rien Rien. É um cara que pode passar Ronaldo ainda. É um cara que pode passar Ronaldo. Olha a festa. Eu imagino como este jogador está se sentindo agora. Jogou. 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 Passe com a chuca, chute para o gol, GOOOOOOOL! O que pode ser melhor do que isso? Que festa faz a torcida dividida forte demais, o juiz para o jogo marcando volta. O verdadeiro milagre do goleiro. Que linda enfiada de bola! Olha só que ótima chance! O juiz abito encerrando o primeiro tempo, intervalo de jogo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos... Para mim! Defendeu! Bola bloqueada pelo goleiro! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Que lançamento é esse? Linda bola! O time precisa atacar mais, finalizar mais, está atrás também na estatística de conclusão a gol. Olha só! Ahhhh! Passou certinho! Lindo seletinho! Cadê isso? Tá fora, bicho? Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização aqui não foi legal. Que lançamento é esse? Linda bola! Olha que maravilha de jogada! Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo, não pode ficar administrando uma... Tudo! Eu vou! Agora é só tirar do goleiro! Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali, mas nem ele, só sei que deu tudo errado. Entrada na bola! Desarme Preciso! Que belo desarme! Boa bola enfiada! Que lançamento é esse? Linda bola! Robiou por um segundo e o adversário chegou para tomar a bola! Olha que maravilha de jogada! Passe consulta! Passe consulta! Que boa bola! Nossa! O que será que ele quis fazer ali? É! Tá só nesse dois a um, né? Fazer muitos gols dele! Acabou jogando na mão do goleiro! Falta! Que lindo! Que lindo enfiado de bola! Que lindo enfiado de bola! Boa entrada! Ótimo tempo de bola! Para! Rapido árbitro! Fim de papo! Até a próxima pessoal! A Juventus! Clássico italiano! Juvenile! 1! 1! 1! 5! 1! 1! 2! 1! 1! 2! 1! 2! 1! 1! É sua. Vai, né? A cita da casa veio em peso, PVC. O estádio está lotado. Isso é ótimo para a confiança do time, Prieto. Espero que eles correspondam em campo com o senhor. O branco da Juventus é muito branco. Para lá, clássico italiano. A bola já está em jogo. Cidon. Jogo aberto. Nada de enrolar pelo meio. Bom lançamento. Pergunta. Não. Pinta muito. 4-3 aqui. Pinta. Pinta. Afasta o perigo do jeito que dá. Bolão. Não tem corpo. Ok, visto. Dois arrependidos. Aham. Jogou certinho por ali. Boa bola enviada. Beleza de lançamento. Encaixou um grande lançamento por ali. Tchim. Vai bem o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Eita. E depois desce, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Boa bola foi baixa e foi surpreendida. Um redimuinho de baixo. Mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu. Voltou a bola com categoria. Não, é o gol, velho. Ah, é sacanagem. Pico Izaghi. Tendo goleiro. O time mais a festa da torcida. Olha quanta comemoração. O juiz apita encerrando para o final do jogo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo, fundamental na criação e na contenção, que está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vida. Vai continuar o jogo por aqui. 1x0 por enquanto. Bola rolando. O segundo tempo já está em andamento. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você. Vai! Os caras batem do próprio clima com o outro. Que pesadinha. Aí, estudo. Não foi a falta não para o futebol. Mexeu um pouco no time. Para o futebol. Voz do próprio clima com o outro. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Grande erdida, grande jogada. Era para jogar lá para o meio, para a Sidolfo, o cara jogou aqui. Música Ele vem doido. Que lançamento é esse? Linda bola. Vai ir lá. Que linda enfiada de bola. Não, o Kaká está fazendo o que aí? Apareceu ninguém, mas o Richo está com o seu rato. Ah, não, você vai para Kaká. Não, o Kaká está com o gol doido. Caralho. Tem jogador que assim merece a paz, se doa em campo, rouba a bola, passa para si mesmo, corre, chuta e perde o gol ele mesmo. Mas mesmo assim, bora, três egui, bora, três egui. Ah, velho, porra. Os caras dão duas chutes aí no gol, aí passando. Eita, bicho. A última chance que eu tive aí, peguei sozinho na cara do gol. Bora, bora, time, bora, time. Acaba não, Gis, acaba não, Gis, acaba não, Gis. Acaba não, Gis. Que lançamento é esse? Linda bola. Vamos lá, do meio jeito da tua, doido, só que a tuição é a minha não. Ah, pra porra, bicho. Do meio jeito da tua, doido, cabeçada. Batendo no meio de lado assim. Ah, o tanto de chute que eu dei, doido. Essa Juventus também eu vou te falar, o time azarado, doido. Vai não. É o seguinte, hein. O que a gente está aí? Deve ser um grande jogo. Sim, Prieto. Será interessante observar a batalha tática dos técnicos, já que eles têm elencos equivalentes nas mãos. Bom dia. 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 Gosto muito desse modelo de campeonato. São partidas sempre com choques diretos, você não pode bobear, tem que jogar bem, enfim. E você tem que se superar sempre, não só nesse tipo de campeonato, em qualquer jogo da vida que fala dela. Mexeu na bola, já está. Pianta a morte, ah, muda a raiva desse cara bem assim. ... 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 A gente tirou de todo jeito ali, moa, passou. Pegou o caixaco fora do gramado lá. Já havia passado a hora de sair esse gol, o time está pronto para fazer festa. Aí. Vai ser só um tiro de meta, o goleiro já vai dobrar. Olha o trabalho do goleiro, mano. Ah, que bom. A bola lá embaixo, o cara jogou com o outro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O seu? Tem não, tem um ataque em massa bem aqui do corredor, até tirei ela. Aham. Eita, boa. Boa. Boa, boa. Que lançamento é esse? Linda bola. Retomba. Olha que maravilha de jogada. Lindo chute. Agora é só tirar do goleiro. que linda encerrada de bola. Afasta o perigo do jeito que dá. Isso, boa bola. Boa, bro. Pegou bem o gol. GOOOOOOOL! A bola foi e voltou para dentro do canto. O goleiro nada pode fazer. A bola desviou, mas ele está batendo e não perdeu tempo para marcar. ok, viz. E dá para os ladrões. Deu o chute e foi pra fora Mas ele levou muito perigo pra defesa O juiz Apieta encerrando o primeiro tempo Intervalo do jogo Espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado Que saiam mais gols e que continuem Todo mundo jogando essa bola Pra ninguém sair da sala Pra ver um belo jogo como esse Falta marcado O adversário não gostou dessa entrada Não poderia ser diferente Esse goleiro ia pegar Acho que ele pegava Tá só algum time repetido Não sei não Tô Aça mano Tô ganhando uma com aça Eu queria fazer um gol limpo mas eu joguei fora demais O adversário saiu lá do lateral Fazer esse medo É, tem Antamor feito o gol Tem que tá aí Lento chute O cara vem ruim fazer o jogo Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu É, tem que ter muita petulância Prepotência, arrogância Pra tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Retouba Está começando o segundo tempo da melhor maneira possível Claro, fazendo o gol Pode até segurar um pouquinho o índio Pra atacar com mais segurança Chute pro gol Eita, que chute bonito É aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro Do que pra qualquer outra coisa Não tem um chute de ferido Esse chute é difícil de fazer gol De vez em quando De vez em nunca a gente acerta um chute desse O último que nós fiz foi o que eu fiz com o York lá É Mas foi na trave, não foi não? Não, foi gol Tem um que eu fiz contra o Renan, foi gol Passe com o açúcar Entrada na bola Desarme preciso Ah Muito difícil, a bola tem que estar tipo meio pingando, né? É O cara vai e chuta A bola pega um efeito Passou certinho Bobiou por um segundo E o adversário chegou para tomar a bola A defesa foi muito bem Não deu Meu Deus O cara reagiu ali Vai, Davis Olha que maravilha de jogada Passou certinho Um O rei do goleiro A bateria anti-aérea vai ter que funcionar Porque esse time é muito bom na bola parada É muito bom no jogo aéreo Lento chute A história, né? Quando a água bate no queixo É melhor bater pra gol de qualquer lugar Martínez Que lançamento é esse? Linda bola A zaga tava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Que lançamento é esse? Linda bola Falta marcada Que coisa feia, hein? Que lançamento é esse? Chute pro gol Passe milimétrico Olha a jogada saindo Olha o chute Bateu bem Apito o árbitro Fim de papo Não deu O grato me chuta Bola Rumba Fim de papo Você vê aí, meu jogador Vem, bom pelo menos Nossa direction Onde 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 Passe mail Quem será que vai surpreender? Se é que vai haver surpresa Quem vai decepcionar? Sempre tem Quem a gente vai conectar? Vai ter zebra? Vai ter azarão? O favorito vai cair mais cedo? Enfim, mas quem não perde é você Que vai acompanhar mais um grande campeonato E a gente só vai saber no final Quem vai ser o campeão Depois do apito final E depois do tribunal também do justiça Dizer quem é o campeão Ah, o cara estava voltando Não voltou até Que lançamento é esse? Linda bola Olha a bola alta Vai sair a batida Bola 1 para o Ronaldo Bateu bem Ah, é o no pé do cara, pô Que lançamento é esse? Ah, velho O Ronaldo que é bem melhor do que o Ronaldo lá do Real Madrid É do outro Real Madrid lá Ah, esse é o mais novo, né? 2002, ano da Copa É, a gente fez logo depois da Copa Ah, tá muito impedimento Eu tô com três zagueiros Vou ficar lateral lá atrás Ele tenta abrir espaços pelo lateral O dia que tu ganhar de Robin Calo na velocidade Pode jogar isso aqui Aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o gulor Eu devia traçar qualquer outra coisa Jogo aberto Nada de embolar pelo meio Que perigo Que linda enfiada de bola Bateu bem Tá em torno de um chute Que bosta, bicho Merda do goleiro espalmar a bola pro meio do gol O goleiro se desespera Primeiro mandamento do goleiro Pode rebater pro meio da área uma bola como essa Ah, o cara não tá o pé pra frutar Vai perder o controle do jogo Afasta o perigo do jeito que dá Jogou certinho por ali Passe com açúcar Olha que maravilha de jogada O juiz Zapita encerrando o primeiro tempo Intervalo de jogo O time também tá merecendo a vitória Que só essa vez se volta do mesmo jeito pro segundo tempo Vai continuar o jogo por aqui 1x0 por enquanto Olha, se eu fosse ele Isso ia continuar jogando como se tivesse 0x0 Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade Pra manter essa vantagem Ah, o cara demigou pro dedo errado aí Vem esperar a bola passar Ah, bicho O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa Depois de uma tela, a bola enfiada Passou certinho Não Pega, 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 pega Saiu, bicho Lançamento de chute Bolas Bolas Biii Esse aqui vai ser Eu acho que ia ser o goleiro, o goleiro tava adiantado Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem Raul Raul Porra, bicho Merda Passe como azul Ah Eu não sei ver o que ele queria com esse passe, mas deu errado Ah, quieta Porra Boa chance Hum Ah, dois Meu Deus, os caras não pegam a bola, bicho Não, deixa o Renato sair com alguém não Passe longo Passado, bicho Passe longo Que lançamento é esse? Linda bola Olha que maravilha de jogada Olha que o cara mandou O instrumento tá morto Ah, velho, Itaté Ronaldo Que costa pra bola, bicho O time tá muito bem na defesa e não tá dando a menor chance pra adversário atacar Olha que maravilha de jogada Ah, não, o time tá todo trouxa aqui atrás Não Que lançamento é esse? Linda bola Que merda, velho Mãe E aí Queira Que uma Que merda, velho Que merda Ele Vai 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A bola já está Assim ele obriga o juiz a marcar a volta O juiz está tentando manter o controle do jogo Vai! Que lançamento é esse? Linda bola! Não, velho Olha que maravilha de jogada Jogou certinho por ali Olha que maravilha de jogada Lindo chute! É gol! O time vai à festa da torcida Dividida forte demais O juiz para o jogo Marcando falta Fábregas Lindo chute! Esse é um cara que bate de longe E sabe arriscar um chute de fora da área Se querem espaço Se querem mole com ele Ele vai mandar para o gol mesmo Não, Eric não Jogo aberto, nada de embolar pelo meio Que linda enfiada de bola Não, ah Pênalti! Eu não sei jogar futebol Mas até quem não sabe como eu Sabe que tinha que fazer a falta ali Porque ou você faz isso como o último recurso Ou vai pegar bola lá dentro da própria rede Não, aí é só artilheiro aí Se não perder, né? A bola bateu na trave E o gol! Perdeu o futebol Um rebote Ele merece a vibração da torcida Ele merece a vibração da torcida Às vezes ele vai ter muita coisa para explicar Não é, mano? Tem mais de continuar em si Nos carros estão pressionando Controlando a partida Sem levar gol Se mudar de atitude agora Sem não Que boa bola O juiz Zapia está encerrando o primeiro tempo Intervalo do jogo Impressionante O ritmo, a intensidade E a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí Que vai ser difícil Repetir uma partida tão boa como essa Termina Esse milho aí dá trabalho para vencer, viu? É, meio que fofinado Tudo é forte Só os laterais com as fracas Os laterais com as fracas Um verdadeiro milagre do goleiro Que defesaça Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time Que segurança e que defesa Bom chute Ixi Feito esse gol, doido Olha, é gol Ele balançou a rede ali Boa jogada Pegou bem Olha lá A castecinha do goleiro Vai bem o goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso O goleiro bom é assim O goleiro bom é assim O goleiro bom é assim Lindo a bola O juiz viu bem a volta Pedido Pedido Ele estava um pouco a frente Mas a defesa Estava bem armada Se o lance seguisse Olha que maravilha de jogada Passe milimétrico Olha a jogada saindo Que linda enfiada de bola A bola é desviada Para escanteio Vamos fazer um gol Tem que ser muito burro Para ter um gol Vai dar as pernas do goleirão É da tarde É, acho que ele vai fazer um pouco cagado Empato baba O time mais a festa da torcida Olha quanta comemoração na equivogada É, eu vim falar que era esse ano É esse ano, quer dizer Aqui, vem Fala doido É esse ano O gol que vai botar fogo no jogo Mas não tem nada Só tem um trailer Um trailer grande Assim no entorno O nome está guardando segredo até Mas eles prometeu que vai investir na franquia agora É, também tem uns três ou quatro Se a gente viu para sair É Tá certo, tá na informação que eu deixei Esperando uma coisa Vai sair em massa Mesmo que é uma empresa pequena que fez o remake Mas espero que venda bem para fazer o remake do doido Do Alan T. Dark Eu não sei não, velho Esse Alan T. Dark Que saiu aí Ele vai sair, né É o do primeirão É aquele mais velho Muita gente não conhece É, e também assim O jogo lá era curto, né E lá tem que estender muito a história também Assim, pelo menos no gameplay Eu achei meio travado Mas Eu sou uma empresa pequena Se eu não estroda uma história boa Eu não vejo o que vai dar É verdade, Prieto Veio muita gente de fora também Isso pode equilibrar as coisas dentro de campo E o próximo Resident Evil, será qual será? Nove Deve ser anunciado esse ano também Deve sair o ano que vem É que o Village acabou com o Eita Ninguém sabe se ele tem morreu ou não Se ele vai continuar dessa história Eu perguntei Tá fazendo sucesso É Um pit time Ah, isso aí é um gol Robin Robin Vocês vão atacar com o Robin, Cheveshinho e Drogba Vai ser pesado O goleiro não pegou essa E o Chelsea estava com o dinheiro Agora era só ter segurado a Robin E não vingou muito também É que não deu certo O Chris que vendeu Mas também Não ia colocar os três pra jogar junto Ai Tá difícil Passou Eu não vi nem que a bola foi Tive uns dois gols Deu jeito Ela passou Tentei pular E errei O goleiro Falta marcada Que coisa feia A goleira Ué O jogador Passe longo Olha o chute Pegou bem na bola Que lançamento é esse? Linda bola Olha que maravilha A jogada E aí anocou Não Ela não veio Não precisa faltar ganho ninguém aqui A ideia foi ótima, avisando o jogo também Só faltou acertar o passe Vem, tem o cara que pega a bola de mão Tá me pegando Ah, tô aí, moço Pênalti Não tá água de pente aí, não É, do jeito que tá o time Com o pênalti tem que ser sem goleiro Com alguma parte do piscante eu optei Perdeu o pênalti, eu já Eu perdi, mas aquele lá com Com o Mila lá, contra o Rinal Ficou na trava Ficou no rebote O início do jogo pra essa aqui Eu perguntei esse foco, essa bola Pra buscar de bola Bola rolando Dividida forte demais O juiz para o jogo Marcando falta Passou certinho Ah Tenta jogar de indivíduo Bateu bem Tá subiu Tá faltando capricho Foi fraca também Ah, Ronaldo parou, moço Vai ser só um tiro de meta O goleiro já vai tocar A bola foi nas costas Que linda enfiada de bola Olha só que ótima chance Meu droga de barra, caralho Vou dar um carrinho na bola Passe milimétrico Olha a jogada saindo Ronaldo Ah, o que que eu fiz? Vai Ronaldo Ah, Ronaldo Você morre Tá doido, o cara tá correndo Aqui é um animal Do que eu jogando o cara de morro Ainda mais ali Ele pegou na bola Imagina, tirou Que belo desarme Boa Boa Ficou dele chutar Olha que maravilha de jogada Ele tá amarrado Não Meu Deus Que belo Ela foi bonita Aí No que defenda Buscou lá O faldeiro era gol Estão jogando bem Estão pressionando Jogando pra frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Não vai pedir Ah não Chuta Você tá impedido Já parecem desinteressados Pelo jogo Foi uma contusão Muito ruim O placar deve ter deixado O cara tenso É um lance Pra ele perder Hum Ronaldo Ele conseguiu alcançar o lançamento Mas pegou mal na bola Marcação em cima Forte Eu fui pra pra rogação Hoje Eu até fiz em gol Que lançamento é esse? Linda bola Lindo chute O time está nervoso Essa conclusão é uma amostra É, não dá muito Veio rolar pra Jovon Lá na entrada da área O cara tá aí Descara de cara Olha o gol É de sorte também Vê vô Vê Que porra Vê Jogou Jogou não O time mais A festa da torcida Forte mais Buscador Não nada Artileiro Tem jogadores Que morrem Tem que trocar No controle Tem que trocar 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 Obrigado. Amiga e Astrid ia ser pancada. Pode ir. Os melhores time. Aquele dia que as duas equipes mereçam chegar a classificação, como só pode passar uma que vença a melhor. Eu espero um jogo aberto e chances de... O lance de tutorial, dominou, olhou, botou a bola onde queria. Dividida, forte demais, o juiz para o jogo, o marcado fala. No jogo aqui tu não vai achar moleza pra passar nessa vaga não, né? Senão não vai terminar o jogo. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a bola em cima da cama, ou vai ser expulso. Vai, amigo! Vai, bugou, mano. Que linda enfiada de bola! Ah, logo foi ele, demorou. Um segundo, e o adversário chegou para tomar a bola. Vai embora com a bola. Que lançamento é esse? Linda bola! Lindo seca! O goleiro nada pode fazer! O craque é aquele que perdeu o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol! É errado. Oi! Faz um. Grande defesa do goleiro! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Corta, né? Arrebeixo lateral. Agora não, amigo. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que ele tenha finalizado mal. É. Que linda enfiada de bola! Que lançamento é esse? Linda bola! Dividida a fronte demais! O juiz para o jogo, marcando falta. O juiz apetado. O juiz apetado está encerrando o primeiro tempo. Intervalo de jogo. Jogar mais simples, mais objetivos, mais velocidade, não necessariamente mais pressa. Dá pra mudar essa história pra aqui. Os dois atacando, meu velho. Mais ou menos. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido. Pelo menos por hora. São 45 minutos, mais do que suficientes pra tentar virar a história desse jogo. Não! Não, meu Deus, cara. O cara que teve. Pênalti. Não sabia que o cara ia dar pênalti. O cara deu cair e falei e já era. Isso é pra evitar que tome o gol. Gol! O goleirão foi partido. É, eu vou ter que tirar um desse doido. Doido, deixa eu aceitar o vertical. Eles conseguem uma margem de segurança agora. 2 a 0. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa do adversário. Que vontade e bola eles têm. Ah, não. Pênalti. Olha que maravilha de jogada. O garoto tá perdido. Perdeu a bola por ali. Isso que é time. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo do bola e acabou salvando o time. É, isso não dá pra ser, não. É, isso não dá pra ser, não. Olha que maravilha de jogada. Pergunta, rigora. Eu gosto sem errar, doido é. É um animal em defesa. Que boa bola. Calora. Segura. Afasta o perigo do jeito que dá. Que perigo. Bateu bem. GOOOOOO. Calora. O chute foi lindo, o gol foi lindo, não bate bem na bola esse cara. O chute foi lindo, o gol foi lindo, não bate bem na bola. A era massa, a era assinada. O chute foi lindo, o chute foi lindo, o chute foi lindo. Não, 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 não. Esse aqui, o outro lado já é sempre final do outro lado, né? Esse, o outro, depois tem... É, depois desse aqui tem mais três. É, depois desse aqui tem mais três. Hoje eu tô num dia muito feliz, muito alegre. Rolou a bola, o tempo já está correndo. Um pouquinho ralejado aqui. Que lançamento é esse? Lindo chute! Nossa, o que será que ele quis fazer ali? Era penalti. Ai, 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 ai! Vamos fazer o gol contra, Danilo. Penalti mesmo. O time vai definir o primeiro campeão do ano, hein? É. Poderia fazer uma tabelinha aí, né? Agora que todos os outros lá não tinham como. Tá bagunça. Vai ser o maior campeão do 2024. É pra fazer isso ainda, pra ir colocando. Olha o chute! É aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro e definir pra qualquer outra peça. Tem um chute. Ele vira. Encaixou um grande lançamento por ali. Tá logo no gol! Tá logo no gol! Subiu a bandeira do assistente. Tinha muito zagueiro por ali, eu tenho minhas dúvidas, hein? Recoba. O juiz tá deixando o jogo correr demais, hein? Passou certinho. Passe com açúcar. Opa! O cara cai na pera, né? Bora! O batera está morto. Bota pra zaga, se dá certo. O que? O que? Olha que maravilha de jogada. Tá. Vai descendo pro ataque, pela ponta. Encaixou um grande lançamento por ali. O que? 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 Ah, não sei. O que? Já foi. Já foi tão bom no voo ainda. Ah, foi errado. Não. O campeão aqui vai pegar o Bahia no Mundial. O Bandeirinha confirma a saída de bola. É lateral. Ah, não. A gente sabe que eles são muito boas na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contra-golpe. Tá só de carry. Boa bola enteada. A bola é desviada para o escandeio. Tem que a bola sair. Não, eu só tô defendendo essa partida. Tô fazendo gol, não adianta nada. Pode ir lá e dar um chute. Já a bola é para o gol. Não perde o jogo. Tô chutando também, mas não acertando a bola no gol, acho. . . . . . Vai com um ataque, tá um belê, Adriano tá com a setinha pra cima. O time não tá jogando de peste nenhum. GOOOOOOOL! O zagueirão deixou passar. Aqui acho que eu não ganho o jogo. Essa bola é na rede. Olha o barulho que faz a torcida! O time está de bem com eles! É outra lição de um contrador. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Ué! Cara, vai ter triângulo. Mas pelo menos a defesa tá mais organizada aqui. Jogo aberto! Bateu bem! Lento o chute! Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Dá pra ficar perdendo bola boba assim na frente. Vai, toca logo! Não pode bobear a defesa com o momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos com uma bandida. Olha que chance! Chute pro gol! E nem esperou esse canto. Não tem gol! Quer ver? Barcelona não é um jogão doido. Do outro lado é o Milan. Ele tem Milan. Dois jogão não tem jogo. Não passou nenhum time. Fraco. Eu tenho um Barcelona espanhol aí. Vai ver quem vai brilhar o Ronaldo. George! Yeah! Davies! 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 Meu Deus do céu! Tchau! Vamos lá. Dchau! independente do clube da seleção a gente quer sempre ver um grande futebol e pelo jeitão da coisa teremos uma grande partida hoje a bola já está em jogo a lateral jogou certinho por ali encaixou um grande lançamento por ali falta vai perder o controle do jogo o jesus camarada com ele o que é o que é o que é o gol a bola e saiu jogando ele cruzou tirou o goleiro está defendendo as boas da hora bom chute pegou bem é gol o time mais a festa da torcida olha quanta comemoração na arquibancada entrava em tabu o que que ele marcou o limão só mudou uma segunda que já era o goleiro o goleiro faz o bater no capo o goleiro faz o bater no capo daquela posição mas o jogo já estava parado com o impedimento não não o goleiro faz o goleiro o goleiro faz o goleiro o goleiro faz o goleiro roubou a bola com categoria o juiz o juiz apivão cerrando o intervalo de jogo foi o mais certo também mexeu na bola, já está valendo tem outra alternativa, não sei buscar o Dooku, quem está empatar, jogar mais, enfim, fazer mais um que foi feito no clube do Pé e a história de Péu está caindo, só que eu vi olha que maravilha de jogada, chute para o gol que lançamento é esse, linda bola, que linda enfiada de bola meu Deus, que foi um pouquinho afobado, né, talvez não fosse o caso de tentar o gol dali meu Deus, Davies e outro cara ali já tem que sair ela nem pulou para cabecear, não pulou aí jogando o jogo, caiu a dança, é, chute não é? fácil de ser dele uma bola espada é melhor entregar logo para o adversário é é olha que maravilha de jogada que linda enfiada de bola que louco isso mas não saiu para me tirar os caras eu era para o Milano troquei um aí, tá bom pelo menos não vai dar Mila e Mila na final é, demorou para mexer, né não sei se vai dar tempo não de perder essa mexida não, 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 tá, que é de mente de metro o lateral vai ser cobrado o arremesso que lançamento é esse? linda bola Meu Deus, que deslicado nesse jogo. Vai dar trava. Vamos lá, vamos lá. 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 que lance reto é esse? linda bola! ah! ele cai igual uma jaca porra, sozinho na frente do goleiro ele pode perder um movimento sem cara profissional pedido ali lá de trás passe milimétrico, olha a jogada saindo olha meu Deus, o Costa entrou agora que lançamento é esse? linda bola! ah, não, não vou chutar ah, velho, tava com o dedo no chile, será que é azar? mas deu errado ele tava no x acabou que eu nem vi as duas equipes ainda tem pernas quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada eu tô morto cansado esses são verdadeiros heróis que estão em perna três minutos o capitão ativa que linda enfiada de bola! porra, velho, deram um boa, peraí o gatinho molho passou certinho olha só que ótimo chute tomou! é gol! é gol! o time mais a festa da torcida olha quanta comemoração o juiz viu o juiz meu Deus não o 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 que defesaça grande goleiro é assim faz fácil uma defesa que é difícil de verdade olha que chance passou certinho uuuh tanta gente na área o cara cruz errado o 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